Legenda Adriana Zanotto 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 96FM Arapiraca A primeira em tudo, a rádio que faz do seu dia uma verdadeira festa 96FM Aqui você vai se informar, trocar ideias e participar 96FM A primeira em tudo, em todo lugar Tem música boa, tem esportes e tem jornalismo de qualidade 96FM É comunidade, é política, é serviço para o cidadão Pra você participar, pra você participar, é só sintonizar 96FM 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 É credibilidade, é compromisso com Arapiraca e região Se liga na gente, são comunicadores competentes que estão no ar Vem participar, você faz parte do nosso time A primeira em todos, a primeira em todos, a primeira em todos, a hora em todos, eu isические e atender A primeira em tudo 96.9 96FM Arapiraca Sintonize na frequência 96FM Arapiraca A primeira em tudo 5 horas da manhã A 96FM traz O show de notícias Com o Isbe Cavalcante e equipe O seu despertar Com o melhor programa de jornalismo Do estado de Aragoas As primeiras notícias de Arapiraca Aragoas, Brasil e do mundo Para ouvir e relatar os problemas de Arapiraca Temos diariamente nas ruas O plantão móvel e a motorinque Os fatos mais relevantes Do mundo policial Esportes e o reclame da população Pelo WhatsApp 988768488 O show de notícias Credibilidade e competência 9 horas Taurus Bala está no Estação 96 Fofocas dos famosos Atrações imperdíveis A melhor da semana Ouvinte da hora Momento Retro Duelo 96 E você comanda a festa musical no Zap 981510096 11 horas A Parada Musical Com Fabiana Farias Os sucessos da 96 Para embalar sua manhã Com hits da Parada Musical Meio dia O seu encontro com a palavra de Deus Um momento de reflexão No programa Momento Gospel Com Raulene Santos Meio dia e meia O que você precisa saber Está no Canal 96 Com as notícias que movimentaram a sua manhã E mais O plantão móvel relata os problemas da cidade Canal 96 Com Clédison Costa e Rose Farias 14 horas Show da tarde Com Diasis Lima A comunicação envolvente E a música de qualidade A 96 FM Arapiraca Confirma que é a melhor emissora de rádio Do interior alagoano A 96 FM Arapiraca Recebeu mais um prêmio inédito A nível nacional O prêmio Impec Por ser Top of My Quality Brasil Sendo a primeira rádio em Alagoas A conquistar esse prêmio Provando o seu trabalho feito Com qualidade e grandeza Levanta a melhor programação Sempre a seus ouvintes e anunciantes 96 FM Arapiraca A primeira na preferência do ouvinte A primeira a receber o prêmio Impec Top of My Quality Brasil A primeira em tudo Noventa e seis Você está na melhor A primeira em tudo Noventa e seis vírgula nove Noventa e seis FM E Arapiraca A primeira em tudo Está começando o programa Toque de bola As ondas potentes da noventa e seis FM Tudo sobre o mundo esportivo O futebol Alagoas O futebol Alagoas O futebol Alagoa não está aqui Toque de bola É mais futebol pra você Futebol com mais emoção É aqui na noventa e seis FM Antônio Guimarães Alô Brasil Aquele abraço Boa noite Boa noite senhoras e senhores Boa noite minha gente Está começando o toque de bola Com os craques do Timarço Até vinte e uma horas Falando de futebol paixão nacional Estamos pertinho Já do momento do primeiro jogo Da decisão Jogo que poderá já desenhar Quem é que vai ser campeão Da temporada dois mil e vinte e quatro A ZCRB Vamos fazer um jogo de cento e oitenta minutos Primeiro jogo Primeiro tempo do jogo No estádio municipal O segundo tempo da partida Será no estádio Rei Pelé Como vocês já sabem Não tem vantagem de empate Ninguém tem vantagem Absolutamente nada A única vantagem que tem o ZCRB É de fazer o último jogo em casa Fora isso As equipes entram Exatamente iguais Sem ninguém com vantagem É o terceiro ano que chegam Asa e ZCRB A uma final de campeonato Esse ano diferente dos demais Há uma motivação maior Por parte do torcedor do Asa A maioria das pessoas que eu tenho escutado Elas declaram que o Asa vai ser campeão O Asa tem condições de encarar o ZCRB e ser campeão Uma parcela pequena, uma parcela menor Acha que o Asa já conseguiu O que tinha que conseguir E o favorito é o ZCRB Porque tem mais time Então eu tenho escutado muita gente Torcedores do Asa Uns que me param e outros que eu pergunto Como é que está a motivação Isso você ouve no Uber, nas esquinas Na hora do almoço Enfim, com torcedores que você se encontra No dia a dia Boa parte, eu diria, 90% dos torcedores Muito animados E eles estão acreditando Que o Asa será o campeão do estado Essa confiança não é pra menos Pelos resultados alcançados do time Pela boa performance de alguns jogadores O time melhor do que o ano passado E também pelo trabalho que vem sendo desempenhado Pela própria direção do Asa Então vamos aguardar Agora já estamos na quarta-feira Hoje nós já estávamos aguardando o juiz da partida Até agora não saiu, né, Vitor? Amanhã Amanhã, então Amanhã Muito bem, então amanhã teremos a divulgação do árbitro Azazaldo Barbosa E eu sinceramente estou com essa maioria absoluta Se bem que consciente do time do CRB Consciente do poderio do CRB Da força que tem o CRB E da vantagem que é jogar o último partido em casa Com tudo isso somado Eu estou acreditando que é possível Ganhar o jogo na base da motivação Na base da vontade da raça da gana E é por aí o caminho para o Asa superar o CRB Entrar com mais vontade que o adversário Porque às vezes técnica A gente sabe que o CRB tem Mas se o Asa entrar com mais vontade Ele pode fazer a diferença Olha aqui, um abraço Boa noite, boa noite pra você Boa noite para os nossos companheiros de bancada Muito me surpreenderia Se você abrisse o programa E dissesse o seguinte Olha, pelo que eu tenho conversado nas ruas Motorista do Uber O taxista na praça O torcedor que encontra nas ruas Muito me surpreenderia se você dissesse o seguinte Olha, é uma parcela pequena Do torcedor do Asa Que acredita no título Isso aí iria me surpreender Mas o torcedor ele tem que pensar a si mesmo Não pode ser diferente não Até porque se o torcedor não tiver essa motivação Se o torcedor não tiver Acreditando nessa possibilidade É melhor nem ele ir Sábado a municipal Então o clima tem que ser esse mesmo O torcedor tem que pensar a si mesmo Confiante Acreditando E que não é impossível Diga-se de passagem É difícil Muito difícil Continuo dizendo O favorito Pra o título Pra mim é o CRB E acho que pra todos nós Até porque O Asa conquistando o campeonato Não me venha depois Nas nossas redes sociais E no nosso programa Dizendo Tá vendo O Asa queimou a boca de vocês Queimou a língua de vocês Todos vocês diziam Que o Asa Não tinha condição de ser campeão Nada disso Ninguém nunca falou isso aqui A gente sempre falou o seguinte O CRB é o favorito E talvez aquele torcedor Mais racional E menos emotivo Do Asa Concorde com a gente Agora não significa Que o Asa não possa ser o campeão do estado Até porque Eu sempre trago como parâmetro Dois mil No ano de dois mil O CSA era o grande favorito Pra conquistar o campeonato No primeiro jogo Foi a Arapiraca Venceu três a um Ampliou esse favoritismo E aí sim Naquela oportunidade Eram pouquíssimos Os torcedores do Asa Que ainda acreditavam E o título Veio pro Asa Então você tem que sempre Se apegar Em exemplos Como esses aí Então o torcedor Tem razão Ele tem que acreditar Tem que ir ao Conacy E entender Que é possível Conquistar o título Mas teoricamente O adversário É mais forte Tecnicamente Muito bem Antes do Jânio Barbosa Do Riverino Do Vanderlei Do nosso Vitor Hugo Paulo Lima Boa noite Paulo Lima Lima Boa noite Boa noite Pois não Pois não Paulo Tá no ar Eu Sábado Vou receber Da nossa Federação Lá Agora Parabéns Vou receber Um troféu Vou receber Um credenciamento Assim da Da Arceia E vou ficar No túnel Que faz Cinco anos Que eu não Chego lá Parabéns Paulo Obrigado Por me Divulgar Esse trabalho Parabéns Aí pelo Trabalho Que você faz Como historiador Contando aí História Organizando A história Do Asa Para sempre Para sempre Porque é para a eternidade Isso aí o trabalho Que você faz Parabéns Paulo Sucesso Obrigado Parabéns Homenagem justa Ao nosso Paulo Lima E as homenagens Olha Homenagem Quem quiser Homenagear Tem que ser Vida Demorou Mas chegou É uma homenagem Justíssima Parabéns Paulo Lima Jânio Barbosa Time do Asa Treinando Como é que está Trabalho fechado Nessa tarde Ninguém sem acesso A jogadores Trabalho no Coracê Da Bata Fonseca Com certeza Ele já trabalhou Com as situações Avisando esse jogo O que ele já pensa Já colocando em prática Já ajustando Para a partida Contra a equipe do CRB No sábado Às 17 horas Aqui no municipal Tendo em vista Esse retorno do Esclay Eu já havia conversado Com ele nos bastidores Ele está pronto Para retornar ao time principal Dependendo apenas do técnico Eu vou fazer o seguinte Então cada um aqui Vai fazer Porque todo mundo Está querendo saber do Asa E cada um vai fazer Uma pergunta A você E você responde rapidamente A minha pergunta Eu vou iniciar A pergunta depois Rivelino Jânio Rivelino Vanderlei Vitorio Osaldo A pergunta é que Eu faço a você O time do Asa Concentra Já concentra Depois Do treinamento De amanhã Ou só concentra Na sexta-feira Pergunta leve Para você responder A programação A programação Ela não foi passada Mas desde então Os jogadores Durante toda uma logística Estão mais centrados No CT Embora algum que tenha família Está saindo Mas o Asa vai prender Todo mundo Como fazia antigamente Logo, logo, logo Acho que no máximo Amanhã Isso já deve acontecer Porque na sexta-feira A última atividade Pode ser uma pergunta boba Porque É, não Antigamente Osaldo Barbosa Nós somos Eu passei por isso E concentrar Dois dias antes do jogo Não era Antigamente Era absurdo Os dirigentes Eles tinham Uma preocupação Nem telefone Olha que telefone É uma coisa recente Mas no período Ninguém tinha direito A acesso a telefone Porque antigamente Tinha aquela coisa De telefonar Você que é o familiar De repente Alguém vinha com Uma proposta indecente Existia uma preocupação Boba Que nunca foi provado Nada Absolutamente nada Então os dirigentes Eles blindavam os jogadores Os jogadores não podiam Sair da concentração Pra absolutamente nada Ninguém entrava Na concentração Familiar nenhum Era concentrado O jogo era no domingo Sexta-feira Você já ia treinar E já ficava concentrado De sexta até domingo E só ia ver a família Na segunda Depois do jogo Depois do jogo No domingo à noite É verdade E que nem dizia o Maguila Não podia fazer saliência Não, nenhuma Fazia antes, né? Ou durante o jogo Porque cada jogador Nem sempre, mestre Nem sempre Início da concentração É sexta-feira Toca o jogo Sexta-feira Sexta-feira Após o treino da manhã O jogo é sábado Sexta-feira Concentra Após o treino da manhã No Coraci Fecha tudo Pergunta do Osão Barbosa Ao Jânio Barbosa Não, eu vou encarcar mais Essa sua pergunta É muito leve Eu já fui setorista O senhor já foi setorista O Jânio Barbosa É um setorista competente E quando eu era setorista Eu não ia nem lá Mas eu sabia o time Que ia jogar Que eu tinha minhas fontes Lá dentro do clube Diga aí o time do Osão Que começa jogando A entrada do Wesley Isso é certo O time principal Ele deve manter a base Que jogou contra o CC Na última partida Saindo o Saindo o feijão Feijão Então diga o time todo O time com Bruno Pianissola no gol O Gabriel na esquerda Dupla de zaga O Benel Lado do Rony Lobo Na direita o Paulinho O meu campo com Aleph E o atleta Didira Também com O Colina Aí vem O Wesley Kelton Didira Já falei né Kelton E Vou te ajudar Colina Vou te ajudar Colina Aleph Wesley Kelton João Cabral E Didira Exato Esse é o time É o time do Asa Rivelino Você tá vendo que ele sabe Que vale Ele é quem tá lá Todo dia O cara que tá lá Todo dia sabe Sabe Conhece A pergunta do Riva Pro Jânio Barbosa Abraçar todos que estão Ligados com a gente Uma boa noite Parabenizar inclusive O Paulo Lima Que participou agora há pouco Ele é uma enciclopédia aí Do do futebol Alagoas especialmente Aqui do time do Asa E mandar um abraço também Guimarães Pra o Gil do Pintor Lá na Baixa Grande Que está nos ouvindo Sempre aqui na programação Esportiva Eu ia saber Do Jânio Exatamente essa dúvida Com relação ao Esclito E o Feijão Mas já que ele já Adiantou o time principal Mudar o meu questionamento Sempre se fala E falamos já aqui novamente Jânio Dessa superioridade Dessa favoritismo Do time do CRB E obviamente Que a comissão técnica Os próprios jogadores Devem saber Que esse time É superior Qual será a estratégia Então do Asa Pra vencer o Galo A marcação Eu vou pelos jogadores Que falaram Desde o jogo Contra o CSE E que falaram lá Em Maceió Na vitória Por 2 a 0 Guardar Às vezes Proporções De equipe adversária Mas a marcação É o primordial Pra esse primeiro Embate aqui em Arapiraca A palavra do jogador Ontem o Bené Falou isso O Aleph Falou ontem Até ontem Começar Quando Como começou O jogo Contra o Que foi uma Contra o próprio CSE Contra o próprio Internacional Né Aquela marcação Tem sido isso Depois do jogo Contra Antes do jogo Contra o CRB Deixa eu me lembrar Contra o CSE Por exemplo O time do Asa Mas ali tava Com três zagueiros O Asa explicou A questão dos dois Os laterais Exatamente Batendo lá em cima Não fazendo com que Os dois laterais Do adversário Não conseguisse Sair pro jogo E o CSE Naquela parte Teve Uma mega dificuldade Aí foi quando mudou Pra um Teoricamente Não é um 4-4-2 Mas você vai com Lá o setor defensivo Montadinho Mas com aquele cara Sobrando ali Às vezes o Colina Como cão de guarda Liberando o Aleph Chegando de Dira Aprontando aquela marcação O setor De marcação Do Asa Vai ser o primordial Pra esse jogo Pelo que eu tenho visto Dos jogadores Nas suas falas Pode ser adotada Outra estratégia Mas pelos últimos jogos O Asa Quando tem dificuldade De marcação Consegue se organizar Pra outra hora Já encaixar essa marcação E fazer o time O adversário até errado Wanderlei A sua pergunta A sua curiosidade Eu fiquei feliz Com a Colocação De que o Wesley Vai jogar Porque eu acho ele Mais marcador Tem mais vigor físico A questão É o seguinte O Asa vai Com três zagueiros Não Vai com três zagueiros Novamente Vai com o Rony Lobo E com o Benelo Vai ter a marcação especial Em cima por exemplo Do Deve ter Deve ter Porque Vou repetir A palavra dos jogadores Os jogadores Eles falam Não é que entreguem O jogo Mas pela dinâmica Do conjunto Que é formado Dos últimos jogos Se mostra Muito isso Eu lembro Que foi falado O Didir Acho que foi Não sei se foi Com o jogo Contra o CSE Contra o CSE Foi falado Que ele tinha sumido No jogo Não Ele não tinha sumido No jogo Ou Guimarães Eu vi dessa forma Não sei se o Osaldo viu Ele não sumiu do jogo Estava mais marcando Que conseguindo apoiar Osaldo Olha e veja bem Eu discordo um pouco Desse negócio De marcação especial É marcação especial Não existe Eu também discordo O Asa tem que ter Uma atenção especial No Anselmo Ramon Isso não significa Que você tem que jogar O seu jogo Em torno do Anselmo Ramon Sim O Asa tem que jogar bola Sacrificar um jogador Pra ficar no pé Do Anselmo Ramon O Asa tem que jogar bola Eu na minha opinião Apesar do Daniel Paulista E modéstia a parte Pouquíssimas pessoas Enxergam isso no time do CRB E foram poucos Analistas até agora Que eu vi Porque existem duas formas De você marcar o adversário Ou você marca por zona Ou você marca individual O CRB faz uma marcação Individualizada O CRB é um dos poucos times Que joga com marcação individualizada O que seria marcação individualizada Cada jogador tem o seu Pra marcar sem a posse da bola Na hora que o time se recompõe Marcação por zona O jogador No espaço de campo Que ele cair Ele vai ter sempre aquela marcação Vai ter sempre alguém mais próximo dele Pra fazer a marcação O que você tem que ter Uma marcação Uma tensão Redobrada no Anselmo Namon Do Anselmo Ramon Se possível Você até Dobrar a marcação Em cima dele Quando ele dominar a bola Você dobra Faz a marcação dobrada Mas você individualizar Pegar um jogador Disse assim Olha fulano Até porque é muito difícil O Anselmo Ramon É um centroavante Que ele sai muito da área Inteligentemente Ele sai da área Pra ele justamente Atrair o jogador adversário Pra abrir o espaço Pra infiltração De um jogador do CRB Pra infiltrar um jogador do CRB Por dentro É um meia É um GG Às vezes quando é o Jorginho Que deve voltar pro time É um Jorginho Aí de repente Você individualiza a marcação O Anselmo Ramon Vem aqui na intermediária Adversário do Asa Aí você vai trazer um zagueiro Com ele Porque tá individualizando a marcação Você desmonstra o setor defensivo Do Asa Eu acho que o Asa tem que ter Uma tensão muito grande No Anselmo Ramon Mas como todo time do CRB Individualizar uma marcação Em cima do Anselmo Ramon Eu não acho uma boa estratégia não Vítor A minha pergunta na verdade é dupla Eu quero saber como é que tá o treinador E também quero saber se tá sendo realizado Algum tipo de trabalho Extracampo Com jogadores O Rodrigo Fonseca tá doente? Não rapaz Eu quero saber como é que ele tá Porque eu não tô aí Então eu fico preocupado Você perguntou como é que ele tá Eu fiquei pensando que ele tinha adoecido Desculpa Eu quero saber como está ele No quesito Que o Eugênio falou Questão de De foco Aparentemente Tranquilidade Tranquilidade É exatamente E se está O Oswaldo agora tirou até o raciocínio A segunda pergunta A segunda seria com relação A questão de se está sendo realizado Algum tipo de trabalho Extracampo né Questão psicológica Conversas Essas coisas assim Esses bastidores A gente sabe que Motivação Que surge Porque o Vitor Ouro Tocou num assunto bem importante Porque Desde os últimos jogos Tens falado da questão da saída De alguns jogadores Foram até citados Alguns aqui né De que equipes estão de olho A alguns jogadores Como o Alf Como o Lobo Como o Bruno Pionissola Que é muito forte Essa situação Do Figueirense Para com o jogador O Aza Até emitiu nota Fez o correto Se posicionou Que só fala disso Depois Da final do campeonato alagoano Se surgir alguma coisa O Aza Através de nota Informou Que não foi procurado Por ninguém O que é natural Claro Alguém procurar Um jogador A gente jogou Isso até aí É natural E eu vejo de forma Tranquilo e correta Não vejo como assédio Mas eu vejo por uma procura De uma equipe Que busca reforçar O seu time O Aza fez isso No campeonato Exato Quando tirou Alguns jogadores Que estavam jogando Por outra equipe Que vieram reforçar O time no estadual E que foram importantes Exatamente Buscar Claro Conversa com o jogador Sim Procura o agente de jogador Depois informa o clube Vice-versa É assim que funciona o futebol Mas o Aza se posicionou De que não foi procurado E isso claro Naturalmente os jogadores Estão com salário em dia Estão recebendo bicho Daquele gordo Tem tudo bom e do melhor Claro Que pode ser uma proposta Superior E que isso possa Mexer com o jogador Que eu detectei até agora Ninguém até fala Entre as suas quatro linhas Você tem Dois jogos Para você dar um up Da sua carreira Como atleta profissional E isso é tratado Um título em uma carreira Significa muito Porque tem gente Que não tem nem título de eleitor E principalmente Para o Aza Nesse momento Então é natural Porque o Rodrigo Fosse Está muito tranquilo É um cara muito tranquilo Quantos jogadores Que estão no Aza Quantos desses Já foram campeões? Muitos 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 deles Por os clubes que passaram Foram campeões O Bruno por exemplo Foi campeão da série D Campeão estadual Campeão Campeão Tem uma parte ainda Que não foi Exato Exato Tem Os que são virgens De títulos ainda Campeão da série C Esse aí é um concurso Nesse momento Mas o Rodrigo Às vezes O Lessa Ele tinha um modo De trabalhar Que às vezes Claro O respeito Mas eu acho Isso uma bobagem Na questão de você Até filmar uma roda De conversa Ontem Quando eu cheguei no Coraci Quando a gente tem acesso Inclusive A gente até pergunta Ao professor Eu tenho essa liberdade De perguntar ao professor Lessa ou Sena O Sena Lessa Professor Eu vou fazer Algumas imagens aqui O assessor Pediu pra Às vezes pede Pra conversar Pra ver se libera ou não Ele diz Não, tudo bem Dentro do campo A gente faz Uma semana tranquila Ele cumprimenta A gente conversa A gente percebe Inclusive No momento dos jogos O que esteja acontecendo Com o jogo em si O resultado Ele é um cara Muito tranquilo É, muito tranquilo Exato 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 Ele é muito frio pra isso Ele conversa Ele dialoga com a gente No CT Tive essa semana Num papo muito bom Ele vendo o veículo Que foi estacionado por lá Que vai servir de premiação E que é motivação Para os jogadores Para o bicho gordo Do título Então a gente brincava Diga aí professor Isso aí Não, a chave do outro Já tem Já tem a chave Mostra a chave Ele começou a rir Ele disse Não, foi o bicho Que foi bom Foi gordo Foi tranquilo E a gente falou Diversos assuntos Falou do adversário Em si Até perguntei assim E aí professor Você acha que o time Sempre vem empalado Ou vem cansado É difícil Porque as equipes profissionais Hoje Claro que há um cansaço Há um desgaste Mas há um trabalho De recuperação muito forte Para com isso Eu já passei por isso Às vezes o time Que descansa mais Se você jogar muito Está cansado Se jogar pouco Está sem ritmo Exato Tem isso Ele disse Vamos para o jogo Vamos para o jogo É o melhor É um jogo de detalhes Está sem ritmo Está cansado É um jogo de detalhes Detalhes Olha Detalhes Respondendo pela cabeça Do jogador É O jogador gosta de jogar 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 O jogador não gosta muito De ficar 15 dias treinando não Principalmente Numa situação como essa Que você fica Naquela ansiedade Querendo que o dia do jogo Chegue logo Que a hora Chegue logo Para você começar A decidir O jogador gosta de jogar É isso que o jogador gosta Você vai fazer Não Reclama Conversa Internamente Você pode perguntar A qualquer jogador Irmão Você prefere jogar Domingo, quarta E domingo Ou você prefere jogar Domingo Daqui a 15 dias Jogar domingo de novo O jogador gosta de jogar Olha Eu vou contar um episódio aqui Porque é claro Que cada jogador Antigamente nós descobrimos Mais coisas Porque antigamente Era tudo livre As reportagens eram livres Não tinha essa questão de Ah, hoje O departamento de marketing Vai Não De imprensa Vai escolher Dois, três jogadores Para vocês entrevistarem É coletiva Antigamente Nós setoristas Nós Dia de jogos A gente almoçava no clube Exatamente Nós fazíamos O clube jantava no clube Nós fazíamos As nossas escolhas Eu quero Eu quero entrevistar O Emmanuel Vou entrevistar o Emmanuel O Riverino Quer entrevistar o Luca Vai entrevistar o Luca Eu quero entrevistar o Vandani Não era essa coisa de Tome esses dois E todo mundo entrevista esses dois Não Antigamente nós escolhíamos Como nós tínhamos intimidade Passar o dia inteiro no clube Se quisesse Se fosse necessário Exato E às vezes até Transmissões eram feitas As desenhas à noite A Difusora A Palmares A Gazeta Todas faziam do clube Na concentração O setorista já ficava lá Concentrado Entrando com as notícias ao vivo Direto Os jogadores saiam do quarto Para o jantar Antes do jantar Vamos ouvir o fulano Tal que vai jantar agora E nós Tem um negócio legal Por exemplo Eu passei por isso Várias vezes Tanto o setorista do CSA Como o setorista do CRB Aqui em Maceió Por exemplo Tem o clássico CSA e CRB Viu Vanderlei O jogo era cinco horas da tarde Sabe o que é que acontecia? Eu começava a falar ao vivo Da concentração Ou do CSA ou do CRB Nove horas da manhã É impressionante E aí tinha um detalhe Você tinha sempre um cara Um âncora no estúdio Aí por exemplo Se eu fosse setorista do CSA Eu ficava nove horas da manhã Eu começava a falar do Mutange O Guimarães Setorista do CRB Nove horas da manhã O Guimarães Estava lá na Na Paz do Sara Só que a gente pegava Um jogador do CSA Aqui O Guimarães pegava Outro do CRB lá A gente botava o fone Nos jogadores Jogadores só falavam Um com o outro Aí Tirava a onda Brincava Tirava aquela resenha Se você pegasse o centroavante O outro pegasse o zagueiro O centroavante Dizia Olha eu vou fazer gol Em cima de você E aí o jogador Você vai Você não vai nem tocar na bola Cara Isso O torcedor Vim ouvindo aquilo Promovia o jogo Ele não estava nem com vontade De ir para o jogo Ele botava a roupa E ia para o Rei Pelé Hoje você não pode Sequer Ver um treinamento Infelizmente E os treinamentos Antigamente Que os times jogavam Os times jogavam Muito 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 Os times jogavam Era jogo mesmo Era futebol Que a gente via Hoje os caras Fecham o portão E ninguém joga nada Eu acho que eles Fecham o portão Para ninguém ver A miséria que eles estão fazendo A bagaceira que eles estão jogando Não é possível Porque antigamente Era tudo escancarado E os jogadores jogavam bola A tática era aplicada Com os portões abertos Os jogadores Eles disseram Eu não quero que você Cruze ali não Eu não quero que você Cruze do lado de cá Eu quero que você Saia jogando assim Verdade Então os erros Eram corrigidos Durante os treinamentos Com os portões abertos E sem mimimi né Guimarães Sem mimimi O almoço era Arroz, purê Salada e bife Exatamente Depois do jogo Jogar a julinha Alguma coisa Era no intervalo Era uma laranjinha Exatamente Com mel por cima No final Era tomar banho Trocar de roupa E chau Hoje em dia é pizza É açaí E também um detalhe Oswaldo Melancia Abóbora É uma feira inteira No vestido E também um detalhe Vanderlei, Rivelino, Oswaldo, Jane, Vitor E amigos Jogos Quarta domingo Quarta domingo Quarta domingo Quarta domingo Quarta domingo Mais pesado Bola mais pesada Ninguém queria saber Todo mundo jogava bola Era bom pro torcedor Era bem diferente Tinha churrasquinho No palito Onde ele é acompanhando isso aí É muito mimimi Hoje em dia é muito mimimi Bandeira Pau da bandeira Tem gente que vinha com a árvore inteira A bandeira caiu de bambu Antigamente o cara vinha com a árvore Com um pano assim E balançava Hoje em dia não pode mais nada E o futebol ficou muito ruim Ficou muito burocrático Mas vamos falar do jogo A gente tá falando isso Porque eu acho que É necessário Que o torcedor entenda o seguinte Às vezes nós reclamamos Às vezes porque Ah, a gente não tem acesso E a gente não sabe mais nada Por exemplo Eu quero saber Qual o jogador supersticioso No time do Asa Tem alguém que tenha superstição lá? Dos que eu entrevistei Eu procuro às vezes saber disso Por supor Do Didi Já vi que ele não tem superstição Ele disse que não acredita muito nisso A Daíl não tinha Sabe o que a cadeia do fazia Todos os jogos? Tinha três algodões Não é Wanderlei? Três algodões Tava um numa ponta da trave Outro no pau da trave E outro no meio E outro no meio E ninguém chegava perto E muita gente achava É Muita gente achava Que aquilo ali Era macumba Aquilo ali era macumba Mas cê sabe o que era aquilo ali? É Aquilo ali ajudava ele A ele se posicionar Exatamente No gol Exatamente Se via pra ele se posicionar Porque quando ele olhava do lado Ele sabia se ele tava Através do algodão Que ele colocava lá Ele sabia mais ou menos Ele tava colocado dentro da meta Era o GPS dele Tinha um goleiro Tinha outra coisa Tinha outra coisa A superstição do A Daíl E também proteção Só jogava com joelheiras Tinha um goleiro Tinha um goleiro Que eu acho que era o Dida Que era o Dida Goleiro Que era o Dida do CES Áudio CRB Não sei O Dida goleiro Lembra do Dida goleiro? Eu me lembro do Dida O Dida goleiro Ele dava três chutes Numa trave E ia por outro lado Dava três chutes Três chutes Do outro lado Eu pensei Por que isso? E a camarada Todo jogo Ele dava três chutes Num lado Três chutes Do outro No pau da trave Era superstição É o chamado cacoite Era cada gol Azeite barra com frango E os três chutes Não adentavam Mas cada um Tinha sua muganga Tinha um treinador Que só ia com a calça Não podia com a calça O Cuca só usa uma camisa O Antônio Lopes Técnico do Vasco Por várias e várias ocasiões Ele usava a mesma roupa Em todos os jogos Pois é Meu saudoso pai Meu saudoso pai Ele tinha as superstições dele Quando ele assumia Times de futebol Principalmente o CSA Por exemplo Ele Algumas delas Eu vou revelar aqui Algumas delas Ele No dia do jogo Por exemplo Ele No vestiário Ele Era o último a entrar Deixava todo mundo entrar Porque depois que o time subia Ele fazia as orações dele Rapidinho lá no vestiário E aí Quando ele entrava Ele pisava com o pé direito No campo de jogo Três vezes E ele tinha um cordão assim Uma volta Enfim Aí ele Ele beijava três vezes O crucifixo E rezava novamente no campo Enfim Tinha Tinha muita superstição De roupa também Por exemplo Se ele ganhasse o jogo Com aquela roupa Porque antigamente O treinador dificilmente Usava o uniforme do time Então o resultado Quando ele ganhava o jogo E se ele ganhasse o jogo Com aquela roupa Lógico que lavava Mas no próximo jogo Ele tinha que ir com aquela Mesma roupa Aí ele só tirava Quando ele perdia Aí tinha que trocar de roupa Tem muito isso no futebol Ainda hoje em dia Porque a gente não tem acesso A essa informação Não tem mais Eu mesmo Todo jogo Do Asa Eu tô indo com essa blusa Aqui em verde Limão Ah meu Deus do céu Olha tem uma coisa Que me chamava a atenção Eu vou ser rápido Pra entrar no material do Asa É o finado Valdemar Correia Ia ter um clássico A decisão Foi até o CRB campeão Mas o Zé Argel O Zé Argel Que trabalha Na Umbanda Essa coisa toda O Zé Argel Sim, sim Fez o finado Valdemar Babarolichá Babarolichá O finado Zé Argel Fez o Finado Valdemar O Zé Argel Fez o finado Valdemar E pra o cemitério Meia noite Em ponto Levando Não sei se vela Galinha, pipoca Essas coisas todas Que o CRB só iria ganhar o jogo Se ele levasse esse material Meia noite em ponto No cemitério Lá de Jaraguá E o Valdemar Lá estava A meia noite Levando o material Pro CRB Não perder Ganhou o jogo Ganhou o jogo Mas aí faz parte Da coincidência Se fosse assim A Bahia inteira Todo mundo ganhava o campeonato Ganhava o Bahia No Vasco No Vasco você teve Um massagista Assim Aquele era Que até hoje é símbolo É símbolo Da história do Vasco Nosso saudoso Pai Santana Pois é Então tem muitas histórias Do futebol gente E a gente fala isso Por quê? Porque eu não sei Se os jogadores do Ásia Têm essa superstição Se o próprio Rodrigo Fonseca Tem Tem gente que tem um ritual Ao acordar Até a hora do jogo Tem gente que não fala com ninguém Já é um ritual dele Ele fica na dele Calado E tem gente que muda Até mesmo A questão do organismo Tem desarranjos intestinais Tem jogador que Não jogou uma partida Porque tava com ali a ré Com relação ao Rodrigo Eu já percebi uma situação Ele tem ido com a mesma camisa Camisa polo Tem muito isso Que preta O Vitor Hugo falou do Cuca O Cuca não permite Em hipótese nenhuma Que o ônibus De ré Em direção ao estádio Pois é Não permite de jeito nenhum E o futebol É muito bom por isso Porque tem essas histórias Tem essas historinhas Que a gente acompanhava De perto Que nós Da imprensa Nós vivenciamos Essas histórias De perto Conversando com o treinador Na concentração Nós também nos concentrávamos Porque queira ou não Passar um período Da concentração Ao lado do time Mas isso é importante O mundo mudou E convém a modernidade E hoje a imprensa Está mais afastada Sem acompanhar Inclusive os treinamentos Isso é muito ruim Sabe para quem? Para o torcedor Torcedor Que não tem mais detalhes Do comportamento Dos jogadores Exato De detalhes que poderiam Ser diferentes Até aproximar o jogador Da torcida Você vê Segunda-feira Iam para os treinos Segunda-feira Todo mundo não ia para o treino Segunda-feira agora Teve uma reunião Para tratar De vários assuntos De interesse Do torcedor Pois é Para a final Para a decisão Onde sempre Historicamente A imprensa Sempre foi a interlocutora Do torcedor Claro Mas aí teve a reunião A única que não pode participar É a imprensa Pois é Dirigente da federação Dirigente da federação Dirigente dos clubes Órgão de segurança pública Do estado E a imprensa não pode Eu quero Falar de reunião Não pode Estar presente na reunião Um fato que aconteceu No último jogo do Asa Aqui no estádio municipal Derapiraca Nós estávamos todos lá Eu vi Você viu Rivelino Viu Jânio Vanderlei Vitor Hugo Todos nós vimos Todos nós Terminado o jogo Repórteres Do lado de fora Mãe Pais Jogadores Tios Avós Torcedores Todo mundo dentro de campo Delegado Torcedor Nenhum Impediu a presença Dessas pessoas Todo mundo entra Torcedores Estavam A imprensa Como se fosse Um filho maldito Uma ovelha negra Longe Do campo de jogo Por quê? Porque todo mundo Podia frequentar Naquela hora Aquele momento de alegria Do torcedor do Asa Torcedores do Asa No campo de jogo Criança Gente nova Gente velha Só Os repórteres Do rádio Que não puderam Participar E registrar Não era pra gente Que por Todo mundo na quia Estava em casa Comendo, jantando E descansando Mas não puderam Registrar para o torcedor É exatamente Torcedor É bom lembrar viu Gui Quando a gente fala isso Não é pensando na gente não Torcedor É porque nós somos Interlocutores Eu quero falar isso É através da imprensa Principalmente do rádio Através da imprensa Principalmente do rádio Que o torcedor Ele tem acesso E eu costumo dizer Nada contra a televisão Porque também já fiz televisão Já E nós estamos com imagem Hoje aqui O rádio é É uma É uma TV com imagem Ou seja Então Aliás É o rádio com imagem Essa é a novidade Da modernização Mas o que eu quero dizer É o seguinte É O nosso interesse É justamente esse É ser interlocutor Porque É através do rádio Não é da TV Não Que você leva o torcedor Pro estádio Que você motiva o torcedor Eu lhe pergunto aqui Quanto tempo A televisão tem Pra promover O jogo Pra motivar o torcedor Pra levar o torcedor Pra o estádio De futebol É o rádio que faz isso Com todo respeito Aos outros veículos De comunicação Nós estamos aqui Diariamente Dois Duas horas Por dia Promovendo o jogo Falando do jogo Pedindo pro torcedor E que a importância E o rádio E o rádio É o primeiro A ser excluído É numa reunião Que é de interesse Do campeonato E do torcedor O rádio é excluído Pra você fazer Uma cobertura Mais ampla Do clube Para o torcedor Do clube Infelizmente Chegamos nessa situação Mas mesmo assim Com todas as dificuldades O rádio jamais Por mais que muita gente queira Mas jamais O rádio vai morrer Sou favorável A todos os veículos De comunicação Todos tem sua importância Mas o rádio Jamais vai morrer Fala Riva Exatamente essa questão O rádio é quem Quem atrai É quem leva o torcedor É quem chega primeiro É quem sai por último É quem Vai exatamente Atrás de todas Essas informações Lamentavelmente A gente não consegue Ter o êxito Que tinha outrora Com as dificuldades Que são implantadas Do momento Mas o rádio Continua sendo o rádio A minha pergunta Isso acontece Em todos os estádios Em todo o Brasil É assim? Você acredita Isso acontece Em todo o Brasil Eu estava ouvindo Eu estava ouvindo O jogo do Náutico CRB No último domingo E lá em Pernambuco O pessoal Do Copa do Nordeste Pode entrevistar Pois é Tranquilo Aqui não Aqui não Aqui não Eu pergunto se isso Acontece só aqui Ou se no Brasil inteiro Aqui parece Tem lugares Tem lugares que é pior Por exemplo Curitiba No Atlético Paranaense Proíbe Dia nenhum Dia nenhum A imprensa tem acesso ao CT Em nenhum dia do ano A imprensa tem acesso ao CT Proíbe até as rádios transmitir Só através da assessoria de imprensa E até as rádios São bonito isso Temer rico Infelizmente Vamos lá São 19h45 Qual é a primeira matéria Que você vai trazer hoje? Foi disponibilizada apenas hoje A fala do fisiologista do clube O Rafael Calmon Ele vai falar sobre quem? Vai falar daqui a pouco Sobre o início da sua atividade E agora a sua importância Dentro do elenco profissional Principalmente Nesta Nesse primeiro semestre De campeonatos e decisões Que o time tem pela frente E aí Guimarães É quando o cara diz Oswaldo Barbosa é chato Rapaz, que cara chato Oswaldo Não, não é questão de ser chato Bate em cima daquilo Que a gente tá falando aqui Sabana de clássico Rapaz Nada contra o fisiologista Pelo amor de Deus A gente sabe o trabalho importante Da fisiologia hoje No clube de futebol Motivar O elenco O elenco Torcedor do CRB Quer ouvir A partir de amanhã Torcedor do CRB Quer ouvir Anselmo Ramon Quer ouvir Jorginho Quer ouvir não sei quem Verdade Aí nada contra Nada contra Pelo amor de Deus Mas você Numa semana de decisão De clássico decisivo Aí você escolhe O fisiologista pra falar Mas aí Isso aí Eu tenho às vezes Desculpa Isso não é com asa não Viu gente Deixar bem claro aqui Não é com asa Tá batendo No que a gente fala Hoje da dificuldade Da imprensa Exato Isso às vezes Às vezes soa Como demóstica É possível Uma semana que você Tem que trazer os jogadores Pra motivar o clássico Pra trazer torcida Pro jogo É mas aí A gente tem que se adaptar As modernidades Daqui a pouco O fisiologista fala Queríamos Gostaríamos de ouvir O Didira Gostaríamos de ouvir O Bruno Pia de Sola O Rui Cabral Enfim Todos os outros jogadores Que estão No time do Rui Cabral Cristóvão Colombo O que é o Rui Cabral O Rui Cabral João Cabral João Cabral Que é Rui Lobo né É Rui Lobo Vamos lá então O que é Rui Lobo Cristóvão Colombo É Rony Lobo Rony Lobo Parece que esse assunto Mexeu assim Com a cabeça E mexeu demais Vamos lá Eu conheço o senhor Eu conheço o senhor Por dentro O senhor está arrasado Eu estou Eu sou capaz de chorar Não vou chorar agora não Vamos lá Vandeco Vamos falar da morada Bora É vamos falar da morada Porque ela continua Com toda a loja E até doze vezes No cartão Vai construir Vai reformar Antes da morada São três lojas Para melhor atender Toda a região Morada Home Center Morada Rua Brasília E morada Rua Trinta Entre a morada e sua Vereador Rogério Nezinho Amigo de todos Regis Autopeças Tudo em peças Para o seu carro Você encontra em Regis Autopeças Representante dos períodos Continental Pararapiraca E região Rua São Francisco Mil duzentos e noventa e três No bairro Ouro Preto Aqui em Arapiraca Telefone três cinco dois Um cinco nove quatro Dois ou nove 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 Meia um trinta e oito quarenta A comercial AMB Distribuidor de material elétrico Hidráulico Conta com ampla variedade De marcas Como Tigre Watiza Sims Vegas Tech Mark Steel Para construção civil Em Alagoas Abrange SPDA Energia solar Incêndio E logo estará com novidades Na área de tecnologia Em Arapiraca Na avenida Governador Meia Filho Quatrocentos e oitenta e quatro B no bairro Jardim Tropical Em Maceio Na avenida Cida Escala Número cento noventa e três No bairro Poço Não perca mais tempo Faça uma visita e cotação Pelos telefones Oito dois Vinte e um Vinte e três Nove 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 E no WhatsApp Oito dois Nove meia Meia cinco Dezessete Dezessete Radar Anapiraca Toda linha Fiat Anarrada Avenida Governador Meia Filho Cento e noventa e cinco Jardim Tropical Telefone trinta e cinco Trinta e cinco Trinta e vinte e sete Nove nove Tá na rede Tá tranquilo Fiat Anarrada Olha a variedade Que você precisa Com o atendimento Que você merece Não há mais necessidade De buscar em várias lojas A solução que você procura É na Coagro Do agro A pecuária Do pet ao lazer Da casa ao jardim O que você precisa A Coagro tem Coagro A maior variedade Com preços Imbatíveis Motoshow Peças A maior distribuidora De peças e acessórios Para sua moto As melhores marcas E o menor preço Além da melhor facilidade No pagamento Motoshow Peças Lojas em Anapiraca Maceio São Sebastião Igreja Nova Motoshow Peças A maior varejista E atacadista de peças De motos De Alagoas Lojas em Anapiraca São Sebastião Igreja Nova Você pode seguir O nosso Instagram Arroba Motoshow A L E aqui Sorveto Com mais de trinta anos De histórias E milhares de clientes É o sabor Que está presente Em onze centros De distribuição De sete estados Do Nordeste Com a marca Da sustentabilidade E o selo verde Na responsabilidade ambiental Operando seus equipamentos Com energia renovável Com respeito social E preservação Ao meio ambiente Os produtos Daqui Sorveto Estão em todos Os municípios De Alagoas E você pode aproveitar Ao lado de sua família E dos amigos Para degustar Os mais famosos E tradicionais Sorvetes e picolés Do Nordeste Leve também Os nossos produtos Para o seu empreendimento Comercial E seja um De nossos revendedores Chame pelo Nove oito Um oito quatro Quarenta e cinco zero cinco Que sorveto O sabor Irresistível E o refresco Coringa Esse é gostoso Movimenta a sua sede Com o melhor e mais gostoso Refresco do Brasil Um produto Genuinamente Arapiraquece Refresco É Coringa Agora eu vou falar Da Centurinete É muito mais É internet TV Telefone Perfeito Para acessar Redes sociais Fazer downloads E assistir vídeos No Youtube E demais plataformas Ligue e escolha o seu plano Através do WhatsApp Oito dois Trinta e cinco Vinte e dois Oito meia cinquenta Oito dois Trinta e cinco Vinte e dois Oito meia cinquenta Centurinete Muito bem São sete e cinquenta e um Pois não Rapidinho Mandar um abraço aí pro pessoal Da da FAF Paulo Lira Nosso amigo PL Paulo Lira Eles estão retornando de olho D'Água das Flores E teve jogo do ASA Inclusive hoje né Jânio Sub dezessete E o ASA empatou o jogo Lá em olho D'Água das Flores E o Paulo Lira E a equipe lá da federação Estão voltando pra Maceió Passando nesse exato momento Por Arapiraca E ouvindo O nosso toque de bola E falando inclusive Acompanhando esse debate Nosso aí Sobre a importância do rádio Muito bem São sete e cinquenta e um Eu aqui quero abrir Um parênteses Pra homenagear O esporte Clube Penedense Cento e quinze anos Tradição e Glórias Mil O Penedense ontem Estudiu um fato histórico Que claro É tão importante Pra cidade de Penedo E tão importante Pra esse time Tão querido Do nosso estado Das Alagoas O esporte Clube Penedense Ontem carimbou O passaporte Pra Série D A Série D A última divisão No futebol brasileiro Mas para o Penedense Tem importância Fantástica O Penedense vai participar Pela primeira vez De uma competição A nível de Brasil O Penedense pela primeira vez Vai participar De uma competição nacional Ontem foi uma festa Tivemos motociata Eu estava vendo aqui Tivemos carriata Lindíssima festa A madrugada foi pequena Lindíssima festa O presidente Ayrton Reis Com os diretores Os conselheiros Os torcedores Se juntaram Em praça pública Pra fazer Comemorar esse fato histórico Assistiram o jogo Na sede do clube Não é Olha, está no Instagram E realmente Uma grande festa Ontem lá Nas ruas de Penedo Uma grande festa Pois não Veja aí O microfone Assim que terminou O jogo ontem Lá em Murici Eu vou revelar Isso aqui Assim que terminou O jogo ontem Eu fiz questão De ligar pro Jaelson E parabenizá-lo Por mais um objetivo Por mais um trabalho No futebol de Alagoas Por que é que eu fiz isso? Porque eu Dessa parte Eu conheço o Jaelson Há muitos anos Quando o Jaelson Era jogador Dos juniores do CRB Estava surgindo Do profissional Do clube de regatas Brasil Isso em meados de noventa e sete E eu sei De muitas dificuldades Que o Jaelson Passou na carreira Algumas inclusive Criadas por ele próprio Mas que graças a Deus Ele se recuperou E aí resultado Tocou a sua carreira Foi vitorioso Como jogador E como técnico Dispensa comentários Então eu tenho um carinho Muito grande E uma admiração Muito grande Pelo trabalho do Jaelson Então fiz questão De parabenizá-lo Porque não é fácil Um time da tradição Do Penedense Da história do Penedense Retornar A primeira divisão Do futebol de Alagoas E nesse retorno Você já levar o Penedense Pela vez primeira Na sua história A uma competição A nível nacional Então eu fiz questão De ligar e parabenizar Ele se emocionou Me agradeceu muito Me agradeceu demais Se emocionou Enfim Disse que era fã Também do nosso trabalho De todos nós Da 96 Então parabéns Ao Jaelson Os seus comandados E toda a população De Penedo Muito legal O nosso clube Mais antigo Profissional Da história Do futebol de Alagoas O ano que vem Será um dos nossos Representantes Em uma competição nacional E na verdade assim Só rapidinho Gelino Ultimamente Alagoas tem tido Times que tem Feito Estreias Em competições nacionais Apesar de ter sido Pelo Campeonato Alagoano Mas a gente observa O Jaciobá Estreou numa competição Nacional E pela Copa Alagoas O CSE O Cruzeiro de Arapiraca E agora o Penedense Três equipes Que nunca haviam Participado Os três últimos anos O Jaciobá O Jaciobá Com o Jaelson Sim, o Jaciobá Com o Jaelson O Cruzeiro não foi Com o Jaelson Foi com o Helenilson Mas o CSE Foi com o Jaelson E agora o Penedense Com o Jaelson Ou seja Dessas três estrelas Em competições nacionais Dessas equipes O Jaelson Está em três Então Ele tem feito Um trabalho Fantástico Nessas equipes Pode falar E exatamente Pela história Do Penedense Merece demais Essa conquista Merece Toda essa Situação Que a gente está Vivenciando E como ainda Está em disputa Pode Obviamente Vir mais Porque ele vai Disputar o título Da Copa Alagoas O campeão Vai disputar Com o CSE Uma vaga Na Copa do Brasil Já pensou Se o Penedense Consegue Mais esse efeito É verdade Bem lembrado É interessante É que a gente No início do campeonato A gente falava Sobre essa Copa Alagoas A gente fez Umas críticas Aqui A gente critica A Copa Alagoas Mas é você ver Que os clubes Conseguem É o caminho Mais curto É o caminho Mais curto Para chegar Justamente Aonde estão Como o Penedense Hoje E o CSE Também Muita gente Aí Então A gente Às vezes Fala assim Um pouco Da Copa Alagoas Mas ela traz Assim Para alguns times Uma esperança Traz algumas histórias Legais É umas histórias Legais Apesar do Jaci Obate Poderia ser mais Nessa Mais valorizada Mais Apesar do Jaci Obate Mais programada Mais O que você critica Na realidade É o calendário Na questão do calendário Sim Aquela coisa toda Agora ontem Sabe Vanderlei Ele inclusive chegou a falar No seu nome Ontem Eu mandei Imediatamente Uma mensagem Para o nosso Germano O Germano Do oratório Eu sou fã do Jair Ontem Depois do jogo Eu mandei uma mensagem Para o Germano Do oratório Do restaurante Oratório Lá em Penedo Ele disse Galera Eu estou emocionado Estou sem palavras Porque É tudo que nós Sonhávamos Em toda temporada Claro que permanecer No campeonato Alagoano É uma vitória Mas nós queríamos Nós gostaríamos De algo mais E veio esse presente É um presente E ele disse que Sempre está chegando junto Ao esporte Clube Penedes Por exemplo Melhor em campo Ganha lá um jantar No restaurante Oratório Ele falou isso Para a gente Lá no dia Independente Ele está sempre Motivando Ele está sempre Chegando junto Porque a cidade Precisa chegar junto É um time Que tem dificuldades E agora principalmente De agregar Não de agregar De recursos Ficou lá de recursos Porque a cidade é pequena E de repente Todos Agora o mais impressionante Que eu fico emocionado E às vezes choro Copiosamente Passa a madrugada Você Tem dias que nem durmo Você Eu Eu sou muito bobo Você é muito emotivo É muito Muito bobo Sou bobo Você é besta demais Aí o resultado Bobo Fala muito Aí o que acontece Eu fico pensando Você está vendo o estádio aí De Penedo Vocês estão prestando atenção Nas imagens Que nós estamos trazendo aí O estádio está sempre lotado Essa imagem aí É a imagem de todos os jogos O time pode jogar com Cururipe Com Muricy Com Ipanema Com Jaciobá Com qualquer time O torcedor vai E vai em todos os jogos É impressionante O amor que esse povo tem É como se fosse Cativo Fiel É Se fosse não É fiel É cativo O estádio está sempre lotado E o Penedense faz uma campanha invicta Na Copa Agosto Agora você me pergunta Isso é só esse ano? Não Toda a vida foi assim Toda a vida Toda a vida Foi assim O torcedor do Penedense Ele acompanha o time Ele é fiel ao time É fiel Então é essa a torcida Ele gosta Ele gosta Adora futebol É um povo que adora futebol Agora Guimarães Pois não Eu quero fazer uma observação aqui E não vou adentrar a questão política partidária Não é isso Mas a gente sabe o seguinte Como o Penedo e tantos outros clubes E tantas e tantas outras cidades Como o próprio Asa Pela grandeza do Asa E pelo tamanho da cidade de Arapiraca Mas o patrocinador master Do Asa ainda continua sendo a prefeitura de Arapiraca E os seus patrocinadores e os seus investidores Aí você pergunta Você concorda Dinheiro público Ser investido no futebol? Eu não Mas cabe discussão Mas o assunto não é esse O que eu quero dizer é o seguinte Esse ano nós teremos eleições municipais O Penedense já sabe que vai disputar a Série D no ano que vem Pode disputar a Copa do Brasil Mas já tem garantido Copa Alagoas Campeonato Alagoano e Série D Então independentemente De quem venha a ser O gestor da cidade O prefeito da cidade Que ele assuma esse compromisso Com o povo penedense De investir cada vez mais no penedense Porque no ano que vem A responsabilidade do penedense Ele vai aumentar A cidade de Penedo Que é uma cidade Coincidíssima no Brasil inteiro Principalmente Pelo cinema A cidade historicamente falando Teatro São Francisco Teatros Então Festival de cinema Exatamente Então agora através do penedense Ou seja A cidade será mais divulgada ainda E o festival O festival de cinema do São Francisco Teatro São Francisco É tão importante Proporcionalmente falando Quanto do gramado No Rio Grande do Sul Sim, sim Sim, claro Claro, claro Então o que eu quero dizer é o seguinte Então agora Agora também Através do futebol Através do penedense Eu espero que Independentemente de quem Venha ser o gestor Se vai ser o mesmo Ou se será um outro Mas que tenham Essa consciência A importância do penedense Pro futebol de Alagoas Mas principalmente Pra cidade de Penedo Que bom Já é o seu irmão Parabéns Parabéns Você merece E aliás aos jogadores Comissão técnica Ao presidente Aerto É tanta gente que colabora ali Aos amigos Propor no ciclo Uma cidade maravilhosa Cidade linda Cidade que nós amamos Cidade do baixo São Francisco Uma das mais lindas Do Brasil É uma cidade de Penedo Histórica Quem só conhece o estádio Alfredo Lee Tá perdendo de conhecer Uma das cidades mais lindas Do Brasil Com seus museus Com sua arquitetura Com suas praças Seus monumentos Penedo é realmente Uma cidade fantástica E seus restaurantes Sua gastronomia E entre Essa parte Que nós falamos agora Está o nosso Querido Germano Com seu restaurante Vamos lá Oito horas e dois minutos Oito horas e dois minutos Depois de parabenizar O time de Penedo Nós vamos ao intervalo Depois o Asa na parada É e daqui a pouco tem Sobre a segurança Inclusive o Alberto Da federação Gravou um material Que vai nos explicar Algumas situações E informações O que está sendo feito A separação Vai ficar na mesma configuração A quantidade de gente mesmo Dado de ingresso Seis mil e setecentos pessoas Isso Exatamente No estado Exatamente Sendo a carga De quase setecentos ingressos Para o torcedor Do clube de regatas Brasil Estiveram nesta manhã No municipal Vistoreando Será feito Toda uma divisão Um pouco mais centralizada Na base de segurança Para que o espetáculo Possa ocorrer Da melhor forma possível Inclusive É o Gabriel Que é vice-presidente De segurança do ar Também já está por aqui Vai falar um pouco Sobre a vistoria também Que foi feita E de como se deve proceder A todo mundo Que vai participar Deste espetáculo É o torcedor Vitor Inclusive Perguntou Se eu não ia falar Do meu avô Que foi uma das peças Mais importantes Da história do futebol Penedense Não vou falar não Porque não quero Envolver família Nessa jogada Mas posso dizer Que meu avô Foi um dos melhores Jogadores Lá da história De Penedo Mas você disse Que a sua avó Foi romeira Lá em Penedo Foi Conhecer o avô dele Lá em Penedo Meu avô era jogador Era Jogador de onde? No final do jogo Ele ia dar uma comidinha E aí ele conheceu Arrombou o avô dele Não Porque é isso Não é romeira Não é romeira E arrombou Rapaz Respeita a avó É isso Pelo amor de Deus Coitado é minha avó Que eu prezo tanto Olha um abraço Alberto Lima Boa noite galera Guimarães Pai de santo Na ponta da terra Parabéns pelo programa A mãe tem ingresso Pra sortear viu A gente já comiu É a mãe tem o ingresso O Alex da fundadora Diz que tem um presente Pra lhe dar É Cabe perfeitamente Paletor de madeira Do tamanho de largura Que a medida certa Pra você E o Alex disse Eita É né E ele tá precisando Eita é um outro Não esse tá fora Das próximas escalas Aloysio Francisco Boa noite a todos Do Toque de Bola Da cidade própria Sergipe A mãe que palavra Tem força E atrai Eu sei disso Isso é antigo Olha Tem retorno Quem tá dizendo José Aparecido Eu tô dizendo José Aparecido da Costa Neto Boa Vista São Paulo Boa noite também Ao Roberto Silva Do bairro Planalto Caetano Caetano Boa noite amigo Do Toque de Bola Qual o canal de televisão Que está transmitindo os jogos Da Copa do Nordeste É o canal Canal É o nosso futebol É o nosso futebol Obrigado aí E a SPN também Alguns jogos Cícero Quitério Do Motuzi E o Tone Vilela Sebastião Gonçalo Boa noite a todos Do Toque de Bola Pra mim A maior arma do Asa Que deveria usar Contra o CRB É o empenho Raça Força de vontade Vibração E dizer pra eles Mesmo que nós podemos E temos condições É verdade Zé Roberto Rodrigues Dias Galo José Carlos Neto Boa noite É Guima E todos do Toque de Bola Eu acho o Asa favorito A esse primeiro jogo Jogando em casa Tem que ir pra cima deles Sem retranque Jogar com inteligência O Hélio Farias O Pluk Guimarães Viu um vídeo seu Invadindo o gramado Nos anos oitenta É verdade Naquele tempo Podia ver o Pluk Naquele tempo Nós dividíamos Eu, Raimundo Jorge João Malta Valmari Vilela Todos nós Entrávamos em campo E o Gordinho Raimundo Jorge Sempre errava a vantagem Que ele era gordo E derrubava Quem chegava perto Chegava perto Que preconceito Não, mas ele largava a pança E aí muita gente caía Teve uma vez Que você deu até O primeiro toque na bola Pra iniciar o jogo É verdade Sempre Foi o melhor Homenageado sempre Luiz Cordeiro Boa noite a todos No Toque de Bola São Miguel dos Campos Abraço São Miguel Damião Antônio O Robson Lessa Leonardo O Asa vai ser campeão Estamos em Turitama Pernambuco Assistindo vocês O canal sobre comédia Pluk Penedente CC Dois novatos Nos últimos campeonatos O Douglas Zeme Assumando um abraço Pra meu avô Ao nome do avô dele Ele tá querendo brincar É o Cuca Muito bem Diga não rapaz Vamos lá Ele quer ele pegar E voltamos já Deixa eu mandar alô Rapidinho Manda um alô aqui Para o Eduardo Tojal Sempre ouve o toque de bola Mandou um abraço Inclusive pro Jânio Barbosa E pro Tiago Lopes Na Cana Fístula Estão ouvindo O Ria tá lá na Lagoa da Canuta O Ciduto do Santos Ao lado da namorada Tocando pelo Santos Cadê o Santos? Tá jogando hoje, é? Vai jogar já já A gente volta já Noventa e seis A primeira Noventa e seis O que você espera de um Jânio Barbosa? Sintonize na frequência Noventa e seis Relevantes do mundo policial Esportes E o reclame da população Pelo WhatsApp 988768488 O show de notícias Credibilidade e competência Nove horas Taurus Bala Está no Estação noventa e seis Fofocas dos famosos Atrações imperdíveis A melhor da semana Ouvinte da hora Momento retrô Duelo noventa e seis E você comanda Festa musical no Zap 981510096 11 horas A Parada Musical Com Fabiana Farias Os sucessos da noventa e seis Para embalar sua manhã Com hits da Parada Musical Meio dia O seu encontro Com a palavra de Deus Um momento de reflexão No programa Momento Gospel Com Raulene Santos Meio dia e meia O que você precisa saber Está no Canal 96 Com as notícias Que movimentaram a sua manhã E mais O plantão móvel Relata os problemas da cidade Canal 96 Com Clédison Costa E Rose Farias 14 horas Show da tarde Com de Assis Lima A comunicação envolvente E a música de qualidade Para tornar sua tarde Mais especial Show da tarde 16 horas Super tarde 96 O debate mais aparizado no rádio Antônio Guimarães Carlos Vanderlei E Roberto Rivelino Discutem as notícias do dia De forma descontraída Dentro do contexto E os grandes sucessos Que marcaram época 19 horas Toque de bola O Timasso da 96 Em ação O melhor do esporte Com muita descontração Antônio Guimarães Carlos Vanderlei Roberto Rivelino Vitor Hugo Jânio Barbosa E Oswaldo Barbosa Formam o Timasso Que você adora Para discutir o que é destaque No mundo da bola Sintonize Na 96 FM A primeira em tudo A rádio que faz do seu dia Uma verdadeira festa 96 Vou sintonizar Sintonizar A melhor rádio 96 FM Aqui você vai se informar Trocar ideias e participar 96 FM A primeira em tudo Em todo lugar Tem música boa Tem esportes E tem jornalismo De qualidade 96 FM É comunidade É política É serviço Para o cidadão Pra você participar É só sintonizar 96 FM É credibilidade É compromisso Com Arafiraca E região Se liga na gente São comunicadores Competentes Que estão no ar Vem participar Você faz parte Do nosso time A primeira em tudo 96 FM A primeira em tudo 96 A gente não só se entende Se confeta A primeira A primeira em tudo 96 FM 96,9 96 FM Arafiraca Sintonize na Frequência 96 FM A primeira em tudo 5 horas da manhã A 96 FM Traz O show de notícias Com o ISB Cavalcante Equipe O seu despertar Com o melhor programa De jornalismo Do estado De Aragoas As primeiras notícias De Arafiraca Alagoas Brasil e do mundo Para ouvir e relatar Os problemas De Arafiraca Temos diariamente Nas ruas O Plantão Móvel E a Motorink Os fatos mais relevantes Do mundo policial Esportes E o reclame Da população Pelo WhatsApp 98876 8488 O show de notícias Credibilidade E competência 9 horas Taurus Bala Está no Estação 96 Fofocas dos famosos Atrações imperdíveis A melhor da semana Ouvinte da hora Momento Retro Duelo 96 E você comanda Festa Musical No Zap 981510096 11 horas A Parada Musical Com Fabiana Farias Os sucessos da 96 Para embalar Sua manhã Neste outono Você e a 96FM A primeira em tudo A minha rádio Que faz a diferença Tô aqui de bola Agora são oito horas e doze minutos Em Alagoas Oito horas e doze minutos Jânio Barbosa Vamos falar do Alvinegro E hoje com o convidado Aqui no programa Vamos lá então Exato A gente tá recebendo O Gabriel Que é o vice-presidente Segurança do Asa Ele participando da vestuaria Das discussões sobre si Não só desses jogos Mas os outros Cujo internacional Esses mais que tem um público maior Um apelo maior E também algo de vocês Ter alguns cuidados No duelo contra o CSR E nesse contra o CSRB Primeiro jogo aqui na cidade De Arapiraca Boa noite Gabriel Seja bem-vindo A Rádio 96 Boa noite E desde já Nosso agradecimento Por vir aqui E nos colocamos A disposição Bom É um jogo De um apelo maior De nervos A flor da pele maior E tem todos os cuidados Desde então Quando você assumiu Exatamente essa função No Asa De um todo Na segurança De logística De participar exatamente De dar tranquilidade Ao torcedor Como é que tem sido Esses últimos dias Principalmente visando Esse compromisso Contra o CRB Incrível que pareça Preocupação sempre tem Mas nós estamos Bem tranquilos Porque O que foi mudado Não foi De imediato A gente já vem Trazendo essa experiência Essas mudanças Oriundas de outros jogos Desde o Internacional De alguns jogos Também do ano passado E esse jogo Com o CSE Porque se tornou Uma situação Mais inflamada Devido a algumas Situações Extracampo Que aconteceu Mas a gente Graças a Deus Graças a O apoio De toda A Briosa Polícia Militar De todos Que fazem A segurança Funcionou E funcionou Muito bem É interessante destacar Que Teve algumas reuniões O que é o Sérgio Maceio Contra quem era Piraca Hoje pela entrevista Estava presente Que eu recebi Imagens sobre isso E que poder acompanhar Claro que a questão Do público A quantidade não vai mudar O torcedor do CRB Vai ficar naquela parte Onde teve a torcida Do Internacional E do CSE Ali inclusive Tem muito espaço Diga-se passagem E outras melhorias De acomodações E segurança Foram adaptadas Ou seja Colocadas em prática A partir de agora Porque tem série D também Para que o torcedor Fique tranquilo E nada possa acontecer Quais as principais mudanças Ali nesses setores Em termos de divisão De torcida Tá É importante Informar o nosso torcedor Que aquela parte Da charmosinha ali Ela até a parte Mais ou menos Da chegada Ali Das cabines Do 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 Meu Deus Das rádios Das rádios não Embaixo do Pessoal de campo Sim Da charmosinha Da charmosinha Mas a A parte do túnel Ali Vai estar interditada Até aquela parte Que chega ali Tá interditada A entrada Para aquela parte Dos fundos Que será Com a gente Onde seria A parte de Maceió Vão passar Pela mancha Ali pela torcida Da mancha Onde fica As ambulâncias Ali Vai ter o acesso Para aquela parte Dos fundos Do estado Que é Por trás Tem acesso Por trás Também Da ribagada Não Ali foi Foi interditado Né Ou seja Pela Marroquim Pela Marroquim Só vai ser visitante Que vai para a parte superior Certo Para a parte Do asa Ali Aquela parte Dos fundos Do gol Os torcedores Que forem ficar ali Eles vão passar Pela mancha Vão atravessar Aquela parte Do placar eletrônico Ali onde fica a ambulância E vão ter acesso Deixando bem claro Que ali vai ter Lanchonete Vai ter banheiros Químicos Para os torcedores do asa Para os torcedores do asa Não vão ter acesso Nenhum Nenhum contato Inclusive até visual Quando a torcida do CRB For entrar Não vai ser observado Pela torcida do asa Tudo isso Do asa Mesmo para aqueles Que ficarem ali Na arquibancada De fundo De gol Não vão ter esse contato Com o torcedor do CRB Quando forem entrando Positivo Vou explicar Foi encurtado Uma parte Foi limitado Certo Então vai ser um afastamento Para que quando a torcida do CRB Que vem pela estrutura Abaixo da arquibancada Para subir Não vai ter esse acesso Nem visual Por ali É importante destacar Então não haverá nenhum contato De torcedores do CRB Não E de torcedores do asa De forma alguma De forma alguma A gente Inclusive na entrada de visitante Eu quero deixar bem claro Que o time A torcida de Maceió Vai vir toda para Marroquim Existe um procedimento Já da polícia militar Que vai escoltar os torcedores Sem parada Vem direto O horário específico De saída de Maceió Já vão direto Exatamente essa minha pergunta Boa noite meu querido É sobre esse torcedor Que ele às vezes Poderia Não ter essa orientação E de repente Chegar no No portão Que iriam entrar Os torcedores do asa Mas vai ter todo esse acompanhamento Para que Exatamente o contato Não aconteça Isso Toda a orientação Toda a logística Todo o planejamento Foi feito pela polícia militar Com a nossa participação Com todos os órgãos Na verdade Corpo de Bombeiro SMTT A própria Secretaria de Segurança Então a gente teve essa preocupação Então que fique muito tranquilo Para o torcedor de Maceió Que vindo Nessa escolta Vai ter o acesso ali Com toda a tranquilidade Para a parte superior Oswaldo Tem informação De cima da hora O Santa Cruz Protocolo a medida cautelar No Superior Tribunal de Justiça Esportiva Para disputar a Série D Tricolor solicita a suspensão Do início da Série D Até que o pedido seja analisado Ele protocolou nesta quarta-feira A medida cautelar E nominada com o pedido de eliminar No Superior Tribunal de Justiça Esportiva Para jogar a Série D deste ano E suspender o início da competição A informação foi dada inicialmente Lá em Pernambuco Pelo advogado Oswaldo Sestário Ao Portal Nordeste quarenta e cinco Então tá aí gente O time do Santa Cruz Solicitando Não começa o Campeonato Brasileiro da Série D Essa questão aí Até que seja julgada A história toda Na verdade é o seguinte Não é que seja julgada O STJD tem três dias Para se pronunciar Se acata ou não O pedido do Santa Cruz De suspender O início da competição O STJD tem três dias Para se pronunciar A respeito Dessa reivindicação do Santa Cruz Porque o Santa Cruz Alega Aquela questão lá do democrata Lá de governador Roladares Que foi rebaixado Sem fazer O de Sete Lagoas Melhor dizendo Ele alega que ele foi rebaixado E que ele não poderia disputar A Série D E que o Santa Cruz Hoje É o time melhor ranqueado Para herdar Essa vaga Do Democratas Mas o STJD Tem três dias Para se pronunciar Eu só queria fazer Uma pergunta A E Gabriel O Gabriel É o seguinte Porque a torcida do Asa Passou por essa situação Lamentavelmente No jogo lá de Penedo Inclusive o Penedense Foi notificado Pela Federação Alagoana de Futebol Então eu queria perguntar O Gabriel o seguinte Com todo esse esquema Que está sendo feito Os torcedores do CRB Que ficarão naquele local Por exemplo Qual vai ser o bar Vai ter bar destinado Naquele setor Exclusivo Para os torcedores do CRB Banheiros Serão destinados Exclusivamente Para os torcedores do CRB Como é que Está sendo feito também Essa questão de logística Boa noite Boa noite Com toda tranquilidade Eu não sei se O senhor já desceu Aquela escada Não Estou perguntando Porque eu não conheço realmente Então vamos lá Por isso que eu também Estou perguntando ao senhor Ali na entrada principal Do visitante Assim que você entra Pegou a esquerda Por baixo da estrutura Já tem dois banheiros Masculino e feminino A gente já está disponibilizando Mais dois banheiros químicos Feminino E dois masculino Na parte Maravilha Fora isso Ali já tem uma lanchonete Ali já tem uma lanchonete Que até o Denis Que explora Essa lanchonete ali Com toda tranquilidade Toda infraestrutura Vai ter para os torcedores Pode ficar bem tranquilo Eu estou colocando isso Porque é importante A gente passar Todos esses detalhes Né? Positivo Para o torcedor Enfim Principalmente A torcida visitante Para que não aconteça O que infelizmente Aconteceu com o torcedor Do ASA Inclusive E depois da notificação O Benedense Imediatamente Resolveu o problema Inclusive Na entrada principal Ali Assim que passar Pela bilheteria A gente já colocou Uma tenda Tá? Uma tenda Doze por doze Para evitar O que Haja uma possibilidade Que eles não vão ter visão Mas que arremesse Alguma coisa E não atinja Ninguém Também foi uma preocupação Nossa Maravilha Agora só um detalhe O pessoal estava me perguntando Agora há pouco Não sei se você tem essa informação Se esse o Vitor Que faz parte da Brilhosa Polícia Militar Do Estado de Alagoas Sabe? Mas o rapaz Até os rádios vão proibir A informação que foi passada Justamente Que rádios de pilha Não será Não será permitida A entrada no estádio Inclusive Ontem o Clédson No canal noventa e seis Indagou Fez essa indagação A mim Eu entrei em contato com Eu não posso ficar calado Se o cara chegar com a televisão Nas costas Entra É Se com o rádio de pilha Não vai poder entrar Imagina com a televisão Isso aqui Celular Meu Deus do céu Isso aqui Bem arremessado Mata um Agora aquilo que a gente falava Lá no início do programa Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco Vai ter uma caixa Filhas calça Vai ter que estar pelado Daqui a pouco Vai ter uma caixa Assim enorme Aí em todas as entradas De estádios de futebol Não é só Arapiraca não Aí quando o cara chegar lá Aí ele vai ter que Colocar assim Uma fita adesiva Atrás do celular O nome dele O CPF E o telefone Para contato Aí vai ter que deixar o celular Para assistir o jogo Ó Só dizendo É capacete Guarda chuva Que tem a ponta É Rádio de pilha Copos Estão É Garrafas Copos Daquele térmico É Mas não se preocupe Será liberado Pompom Plumas E paetês Sem problema Pompom Vai todo mundo Pompom Plumas Paetês Leve suas penas E vamos pro jogo Vocês podem me permitir Uma coisa Eu tô vendo Tanta coisa assim Com esse jogo Do ser bem igual Que parece que vai haver Uma guerra Eu não sei se em Maceió Acontece isso Mas aqui é uma exigência Da bexiga Uma coisa terrível Aqui em Arapiraca É uma exigência da bexiga Que parece que vai haver Um confronto Tão grande Aquela questão Que a gente falava Aqui no início Do programa As limitações Para o repórter Do rádio Não conseguir As informações E agora Para o ouvinte Não escutar Nem a gente Pode levar O guarda-chuva Tem que tomar banho E se lascar mesmo E o detalhe A capa de chuva Tem que colocar O colete por cima Da capa de chuva No jogo Que estava chovendo Contra o CSE Eu presenciei O repórter Com a capa Agora você sabe O que eu acho engraçado Sabe o que eu acho engraçado É E as vezes Eu digo aos olhos Fique calado Mas eu não consigo Não consigo Eu vou falar aqui Para o Maceió Para depois eu dizer Que é Arapiraca Proíbe tudo isso Capacete Guarda-chuva Rádio Sapato Camisola Cueca Agora droga Entra no estádio De futebol Droga Entra É isso que eu não consigo Entender Porque quantas E quantas vezes Nós aflagramos Nas grandes arquibancadas Além do estádio Repelé Pessoas consumindo Drogas no banheiro Dos estádios Quantas vezes Então Vamos parar De hipocrisia Também Não se pode Tanta coisa Agora como é que consegue Entrar com droga No estádio de futebol É uma onda Sinalizador Como é que você consegue Entrar com sinalizador No estádio de futebol Só para a gente encerrar Antigamente Podia tudo Ia muito mais gente Que o Repelé Chegou a caber Trinta mil pessoas Ia muito mais gente Se jogava Muito mais bola E ainda ia Espetinho Guarda-chuva Ou escambau Ah mas agora Agora a polícia Não consegue controlar Bem E outra coisa Para fechar Sobre esse assunto Não pode nada disso Aquelas fumaças Podem E o Aleph Foi atingido Por quê? Mas aquilo Aquilo havia liberação Por parte É isso Mas é isso Que eu estou dizendo Como é que eu posso dizer Não houve o controle Para que as latas Fossem retiradas ali Do local Depois do uso E aí por isso que houve a situação Mas é isso que eu estou dizendo Eu estou com o tempo Existe uma preocupação Tão grande Mas tão grande O Gabriel Na verdade O que vem acontecendo hoje Infelizmente Por mal torcedores Os bons torcedores As pessoas que vão Para o estádio Com o intuito de assistir O jogo E que a batalha Até então Essa situação Do pequeno rádio Aquilo ali Também é um bom senso Da polícia Eu não vi Essa situação De negativa Ainda Posso me Me inteirar disso E trazer Agora com relação A guarda-chuva Muitos senhores A gente é do Agreste Tinha esse hábito De andar com Com guarda-chuva Mas a situação É ser tomado Esse guarda-chuva dele Por outra pessoa E usar Então a gente tem que Olhar para esse lado Também que é a prevenção Infelizmente Perfeito Perfeito Gabriel Você tem razão Gabriel Você tem razão Até porque A gente já falou muito Isso aqui Lamentavelmente Lamentavelmente Quem acaba sendo Privado De certas coisas É o cidadão do bem Verdade É o cara que quer levar A esposa Os filhos O pai A mãe Lamentavelmente Infelizmente O futebol Não é em Alagoas Não Infelizmente O futebol Chegou nesse nível Infelizmente Eu cheguei a dizer Aqui no programa Gente A gente está falando De um jogo De futebol Deveria ser Somente isso Futebol Ponto Mas o futebol Chegou a um ponto Infelizmente De tanta violência Que você tem que montar Esse amparato Mesmo Como se fosse Um amparato de guerra Como disse o Vanderlei Infelizmente Gabriel E eu gostaria De deixar bem claro Aqui com relação Ao torcedor Tranquilizar O torcedor Apesar da gente ter Passado pra esse assunto Que é realmente É necessário Que a gente converse Sobre isso Mas que o torcedor No sábado Chegue cedo Nos ajude Chegando cedo Que ajuda na logística De entrada Vale salientar Que a gente vai ter ali Entrada eletrônica Dezoito pontos Eletrônicos Ali na entrada Porque vai ser As catracas principais Ali onde fica A sala do meio Que é a do Gilnei Também a gente vai colocar A parte do sócio Torcedor Aquela subida Da imprensa Também vai funcionar Com os carros Que há de entrarem Ali no estacionamento Aquilo ali Vale salientar Também que a gente Tem dez portões Emergenciais Na frente e fundo Pra se precisar Uma situação Espero que nunca mais Diz com a ação E que o contingente Entre corpo de bombeiro Polícia militar Segurança privada A segurança municipal Da Secretaria de Segurança Da SMTT Vai estar em torno De quinhentos e oitenta Seiscentos homens Ali Em torno Do estádio E dentro Então Possa vir com a sua família Ter tranquilidade A gente tem Convicção E certeza Que não vai ter Nenhum problema Porque não teve Nos outros jogos E nos outros jogos E a gente Tá torcendo E acredita Nos cento e oitenta minutos E torce Pra que o Asa Consiga lograr o êxito Que é necessário Pra Por tudo que vem sendo feito E pedir isso Torcedor Venha com toda a força Mas venha com paz Pra Pra torcer Pela nossa equipe Obrigado aí Valeu Gabriel Muito bom Valeu querido Obrigado hein Parabéns aí Vem que vale Por todo o trabalho Que tá sendo feito Todos os cuidados Que estão sendo tomados A gente se revolta Às vezes com algumas coisas Porque é natural Mas infelizmente O futebol Chegou a esse ponto mesmo Se você não tiver Todos esses detalhes Com riquezas Enfim Pode acontecer o pior Então parabéns aí Muito bem E a gente que acompanhou O Asa na série D Como antes Porque o nosso trabalho Aqui da minha pasta Não é apenas o estádio Eu sou responsável Por toda a segurança Dos jogadores De acompanhar o time E tanto Na ida e na vinda Deles Essa situação De escolta Então a gente tem Conhecimento de causa Tem conhecimento Aquilo ali E tudo que for Pra melhorar E pra trazer No aspecto Segurança Pra todos A gente tá pronto A ajudar E ajudar a orientar Também Pra que haja melhoras Muito obrigado Parabéns Perfeito Nós vamos ao intervalo Voltamos já Essa é Noventa e seis FM De Arapiraca Alagoas Sintonize na frequência Noventa e seis FM Arapiraca A primeira em tudo Cinco horas da manhã A noventa e seis FM Traz O show de notícias Com o ISB Cavalcante E equipe O seu despertar Com o melhor programa De jornalismo Do estado de Arapiraca As primeiras notícias De Arapiraca Alagoas Brasil e do mundo Pra ouvir e relatar Os problemas de Arapiraca Temos diariamente Nas ruas O plantão móvel E a motoring Os fatos mais relevantes Do mundo policial Esportes E o reclame Da população Pelo WhatsApp 98876 8488 O show de notícias Credibilidade E competência Nove horas Taurus Bala Está no Estação Noventa e seis Fofocas dos famosos Atrações imperdíveis A melhor da semana Ouvinte da hora Momento Retro Duelo noventa e seis E você comanda a festa musical no zap 98151-0096 Onze horas A parada musical Com Fabiana Farias Os sucessos da noventa e seis Pra embalar sua manhã Com hits da parada musical Meio dia O seu encontro Com a palavra de Deus Um momento de reflexão No programa Momento Gospel Com Raulene Santos Meio dia e meia O que você precisa saber Está no canal noventa e seis Com as notícias Que movimentaram a sua manhã E mais O plantão móvel Relata os problemas da cidade Canal noventa e seis Com Clédison Costa E Rose Farias Quatorze horas Show da tarde Com Diacis Lima A comunicação envolvente E a música de qualidade Pra toda a sua tarde Mais especial Show da tarde Dezesseis horas Super tarde noventa e seis O debate mais aparizado no rádio Antônio Guimarães Carlos Vanderlei E Roberto Rivelino Discutem as notícias do dia De forma descontraída Dentro do contexto E os grandes sucessos Que marcaram época Dezenove horas Toque de bola O Timasso da noventa e seis Em ação O melhor do esporte Com muita descontração Antônio Guimarães Carlos Vanderlei Roberto Rivelino Vitor Hugo Jânio Barbosa E Oswaldo Barbosa Formam o Timasso Que você adora Pra discutir o que é destaque No mundo da bola Sintonize Na noventa e seis FM A primeira em tudo A rádio que faz do seu dia Uma verdadeira festa Noventa e seis Vou sintonizar Sintonizar A melhor rádio Noventa e seis FM Aqui você vai se informar Trocar ideias e participar Noventa e seis FM A primeira em tudo Em todo lugar Tem música boa Tem esportes E tem jornalismo De qualidade Noventa e seis FM É comunidade É política É serviço Para o cidadão Pra você participar É só sintonizar Noventa e seis FM É credibilidade É compromisso Com Arafiraca e região Se liga na gente São comunicadores São comunicadores competentes Que estão no ar Vem participar Você faz parte Do nosso time A primeira em tudo Noventa e seis FM A primeira em tudo Noventa e seis A gente não só se entende Se confeta A primeira em tudo A primeira em tudo Noventa e seis FM Noventa e seis IFimi Noventa e seis Noventa e seis 6fm 96fm 96fm Garapiraca Sintonize na Frequência 96FM Arapiraca A primeira em 2 5 horas da manhã A 96FM traz O Show de Notícias Com o Isbe Cavalcante e equipe O seu despertar Com o melhor programa de jornalismo Do Estado de Aragoas As primeiras notícias de Arapiraca Aragoas, Brasil e do Mundo Para ouvir e relatar os problemas De Arapiraca, temos diariamente Nas ruas o Plantão Móvel E a Motorink, os fatos Mais relevantes do mundo policial Esportes e o reclame Da população pelo WhatsApp 98876-8488 O Show de Notícias Credibilidade e competência 9 horas Taurus Bala está no Estação 96 Fofocas dos famosos Atrações Imperdíveis A melhor da semana Ouvinte da Hora Momento Retro Duelo 96 E você comanda Festa Musical no Zap 981510096 11 horas A Parada Musical Com Fabiana Farias Os sucessos da 96 Para embalar sua manhã Com hits da Parada Musical Nem no dia O seu encontro Com a Palavra de Deus Um momento de reflexão No programa Momento Gospel Com Raulene Santos Meio dia e meia O que você precisa saber Está no Canal 96 Com as notícias Que movimentaram a sua manhã E mais O Plantão Móvel Relata os problemas da cidade Canal 96 Com Clédison Costa Com Clédison Costa E Rose Farias 14 horas Show da Tarde Com Diacis Lima A comunicação envolvente E a música de qualidade Para toda a sua tarde Mais especial Show da Tarde 16 horas Super Tarde 96 O debate mais aparizado no rádio Antônio Guimarães Carlos Vander No coração de Alagoas No coração do povo 96 Tô aqui de bola Tô aqui de bola Agora o 8h37 Vamos falar do hipismo Prova hípica em Alagoas 10 anos do pelotão Montado da Polícia Militar do Estado Treze de Abril a partir das oito horas da manhã Na ABB Arapiraca Entrada grátis Participação da Sociedade Hípica de Maceió Vitor Hugo Vamos lá Vitor É Guimarães Estamos aqui com o Sargento Caetano Pertence ao pelotão montado aqui do terceiro batalhão Sargento boa noite Prazer em receber Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco mais Sobre essa prova que será realizada Aqui na cidade de Arapiraca Boa noite Vitor Boa noite Guimarães Boa noite Boa noite Rivelino Desde já agradeço a oportunidade De a gente estar aqui falando Desse evento Que a princípio É uma comemoração nossa Do nosso pelotão montado Que completamos Vamos completar agora Dez anos de formação De atuação Aqui no interior alagoano E pra coroar E comemorar esses dez anos Nós resolvemos fazer Um evento aberto ao público Com Esse esporte olímpico Que é o oipismo Ele Como o Antônio Guimarães falou Vai acontecer lá na ABB Ele vai ser Vai ter entrada gratuita Pra todas as pessoas E já fica aí o convite Pra os ouvintes Pra toda a população De Arapiraca E do Agrexalagoano E vai ser um evento Muito bonito Inclusive Como O Antônio Guimarães falou também Terá a participação Da Sociedade Ípica de Maceió E Será Vai acontecer Pela primeira vez Um Um etapa Do campeonato alagoano De hipismo Aqui no No interior de Alagoas Vai ser a primeira vez Que vai acontecer isso E pelo espaço Poderia até ser Ali no lado da Perucaba Que tem espaço grande Foi pensado Foi pensado Mas por conta da estrutura A gente preferiu Ali na ABB A gente teve esse apoio Da ABB Que nos cedeu O espaço E a gente vai fazer Uma adaptação A princípio Ali pra receber Essa prova E O evento Acabou crescendo Um pouquinho mais Porque nós Acabamos convidando Alguns integrantes De polícias Co-irmãs Aqui da região E Já confirmaram a presença Competidores do Estado De Sergipe Também Da Polícia Militar De Sergipe Sargento Rapidinho Além de Claro Como o senhor falou De Sergipe Policiais A A população em si Que queira participar Alguém Que tem o interesse De participar Vai ser aberto Ao público em geral O convite Ele foi feito A princípio Tanto pra gente Uma competição Interna da gente A cavalaria de Maceió O regimento de polícia Montada De Maceió Foi estendido o convite A princípio A Sociedade Ípica Pra que eles pudessem vir Foi confirmada a participação A Federação Equestre Abraçou o evento E decidiu trazer Esse evento pra cá É claro que Tendo o interesse E tendo Esse For um atleta Ele vai procurar Entrar em contato com a gente Pra fazer Pra fazer a inscrição E participar da prova Que ele O senhor Boa noite A data do evento Sim É isso mesmo A data vai acontecer Agora no próximo dia 13 Do mês de abril É Vai ter início ali Por volta das 8 horas Vai começar ali O O evento E A gente espera A maior quantidade De público possível Pra que É A gente Mostre um pouco Que A nossa cavalaria Não atua só ali No No jogo do asa No policiamento Mas que a gente também Atende um pouco Essa questão Tanto do esporte Quanto da área social Pra gente Aproximar as crianças Os pais Daquelas crianças Também Pra Porque o animal O cavalo Ele é muito Pela beleza Pelo porte Ele é um atrativo a mais E a gente quer trazer A população Um pouco mais perto Da 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 cavalaria E da polícia militar De Alagoas É Quantos competidores Não sei quantos Participantes Mais ou menos Nós estamos agora Na fase de Inscrição Dos competidores Mas em torno Aqui do De Alagoas Eu acredito que sejam De quinze a vinte Fora a sociedade Ípica E acho que Sergipe já confirmou No mínimo Uns dez competidores Também Dez competidores Só acho que Acredito que sejam Uns seis a sete provas Aí Aí vai Vai variar De tamanhos Vai começar ali Uns sessenta Centímetros E vai até Um e dez E se o senhor Fala dos obstáculos Isso 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 Me fala uma coisa Qual o percurso O percurso de quantos Mais ou menos É Aí vai O percurso A prova em si Ela varia muito Dessa questão De de tamanhos Porque um tamanho Menor É para aquele Atleta iniciante Que está começando Ali no esporte Então ele vai ter Um pouquinho menos De obstáculos Vai ser uma distância Maior de um para o outro Aí vai ser um sessenta centímetros Ah vai ter esse diferenciamento Isso Isso Aí cada prova Ela vai ir para um atleta Mais acostumado Mais experiente E também A questão do animal Porque não é só o atleta Tem que Aquele animal Ele tem aquela capacidade De saltar aquele obstáculo Aí vai Vai variando Para um Um atleta aí De um e dez Aí é um Percurso vamos dizer assim Um pouco mais difícil Mais Que vai exigir mais Tanto do animal Do cavalo Quanto do Do competidor Eu não entendo muito Claro Assiste A gente vê Provas Essa coisa toda Sei que meu avô Foi campeão de piso Em Buenos Aires Na verdade Mas Fora isso Eu não conheço muito Sabia que o véio Saltava os obstáculos Né Agora É Meu avô Montava numa égua Que era uma barbaridade São oito e quarenta e quatro Bem O que eu pergunto é o seguinte É Pra quem está iniciando Pra quem está iniciando Iniciando Que a gente fala Que já tem algum tipo de experiência Sim Não é Não é qualquer pessoa Que vai participar da competição Tem que ter o mínimo de experiência É Isso Pra participar Ele tem que ter um nível básico Ali de equitação Né Que a gente chama Equitação clássica Isso E não é Não é só eu montar Em cima do cavalo Eu vou saltar E vai se embora Não Até A gente faz essa seleção De qual animal é adaptado Pra o esporte Não é qualquer animal Que eu vou pegar E eu vou colocar no esporte Não A gente vai ver se ele tem as características Para o esporte Tanto dele Tanto dele Quanto do Do montador Exatamente Wanderlei Qual é a pergunta Não A pergunta É justamente isso Porque muitas pessoas Ele está falando aí As pessoas Não Eu posso participar Com o meu cavalo Não Não é assim Equitação é um esporte diferente Primeiro você tem que treinar o cavalo O cavalo tem que ter O treinamento do cavalo E tem que ter O cavalo Também tem que estar pronto Pra aquilo Então não é você pegar É como dizer Tem a cavalaria Né Polícia militar Aqueles cavalos Não vão ser usados Nesse 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 processo Não todos Alguns Alguns Porque eles já são treinados Pra isso É Então é É porque é um esporte olímpico Que todo mundo Né É todo mundo que gosta Quem Muita gente não Não se adapta a ele Mas É um esporte tão bonito Tão perfeito Porque é A perfeição entre Quem monta E o cavalo É verdade Porque você vai pular obstáculos Então não precisa ser Uma área tão grande Pra você realizar um esporte como esse Aqui tem escola em Anapiraca Não Não É isso Guimarães É Foi interessante você tocar no assunto Porque assim A gente quer Trazer com esse evento também Aproveitando esse ramo Esse ramo grande Que a gente tem aqui No nosso interior alagoano Do cavalo Dos amantes do cavalo A gente quer diversificar Esse Esse O uso do cavalo no esporte Né Então trazer Pra Pra sociedade Arapiraquense Do interior alagoano Mais um Um tipo de esporte Com o cavalo Né Que é o O hipismo Aqui em Alagoas não tem O Guimarães Só um minutinho Aqui em Alagoas não tem Né Hipódromo não tem Né Em Maceió Eles tem Aqui em Arapiraca não Poderíamos ter Esse mês É o pontapé Esse mês aconteceu A O norte e nordeste Aconteceu aqui em Maceió O Competição de hipismo Norte e nordeste Aconteceu agora Eles tiveram Um evento agora Já temos Alguns atletas Inclusive com Alguns participantes Da cavalaria De Maceió Pois não Oswaldo Inclusive se eu não estou Enganado aqui em Maceió Alguns eventos Já foram realizados Ali no parque Da Pecuária Isso Ali no bairro Do Trapicho Só um detalhe Guimarães O Vanderlei falou bem É um esporte olímpico Mas lamentavelmente Ainda não é um esporte Popular né Porque é um esporte caro Diga-se de passagem Isso Oswaldo Aí é outra intenção nossa Assim de curto a médio prazo Pra que a gente futuramente Inicie uma escola de equitação Aqui aproveitando os nossos animais Aproveitando os nossos profissionais Que são bem capacitados Com alguns cursos Pra trazer Ofertar Aulas de equitação Pra população A princípio Mais carente E que Futuramente Quem sabe A gente possa expandir E estimular Até uma criação Futuramente De uma sociedade hípica Aqui no interior Alagoas Até a roupa é cara Tem uma foto Vitoru treinando No cavalo Pagaré Bota aí Tentando montar Até a roupa É muito cara O hipismo É um dos esportes Mais caros Eu acho que o esporte Mais caro Das Olimpíadas É o hipismo Só que a gente Quer quebrar Essa Ó o Vitoru Tentando montar No cavalo Tá mais próximo Isso foi no riacho Lá entra Massaranduba E o bom nome Sim Falava da roupa Exatamente Que é caro É Mas faixa de quanto? Eu acho que o mais caro Do esporte É o animal Porque assim Quem cria Qualquer pangaré Quem cria um animal Por mais que Que seja Sabe que é É um pouco Tem um pouco De custo E se a gente estender Se a gente estender Esse assunto aí Já que é um esporte olímpico Tem animais que Que são avaliados Em milhões É verdade Quanto vale o teu Pagaré Não mesmo Tem cavalo ali Que o cabelo É tão penteado No mundo Usa até xampu Sargento Aqui no O senhor bem falou Aqui no batalhão No terceiro A gente tem Alguns exemplos De militares Que já conquistaram Algumas provas Foram até Até fora do estado Participar de competições De pismo Falam um pouquinho Sobre também Nós já tivemos O Sargento Marcos Ele teve a oportunidade De ir até São Paulo Se não me engano E em Brasília Ele ganhou alguns prêmios Porque assim As cavalarias Do Brasil Existe uma confraria Que Elas estimulam O esporte Então Quando elas Vão completar Aniversário De De fundação Elas Promovem Os eventos Existem Eventos Muito tradicionais Aqui no Brasil Como Festival Ípico Noturno Em Porto Alegre Inclusive Eu tive a oportunidade De também participar E elas Convidam Entre si Como a gente fez aqui Convida as Co-irmãs Para que Prestigiem E possam Competir Também nos eventos Uma última Pergunta Minha Pois não Estamos falando Muito de Cavaleiros Na polícia Militar Existem algumas Amazonas Também Que se destacam Isso Sim Sim Inclusive Também No Estado Do Maranhão A gente teve a oportunidade Também de competir Lá Uma das Amazonas Que é daqui Faz parte Do pelotão montado Competiu E ganhou também Não lembro se foi Segundo ou terceiro lugar Mas É como eu estava falando Acho que com o Vanderlei Que é um esporte Muito Igualitário Porque assim Vai competir Na mesma prova Ali Mulher E homem Até uma criança Ou um adolescente Com uma pessoa De mais idade E vai competir Por igual Cada um com seu animal Ali Mas não tem essa Diferenciação De esporte feminino E masculino Ali é todo Não existe Categoria Não A categoria é mais Pelo tamanho Ali do No futebol É o seguinte Que o time tem que ter Técnica 50% E física Para preparação física 50% No hipismo Qual o percentual Cavalo E cavaleiro É um Como também foi falado aqui A gente chama de Um conjunto Que é a junção Ali do Do cavalo Com o cavaleiro E vai contar E vai contar muito Dizem que O cavalo Ele salta ali Até um metro Com tranquilidade Se você ali O montador Não atrapalhar Ele vai saltar A partir de um metro Ali vai exigir Um pouco mais De técnica Para que ajude Aquele animal A superar o bichaco Mas eu falo assim Por exemplo Fórmula 1 A gente sabe Tem que ter um carro Bom Um motor Mas tem que ter um piloto Bom também Para dominar o carro Você tendo Um bom Cavaleiro Mas se não tiver Um bom cavalo Não vai Isso Aí tem que ter Metade 50% Um bom cavalo 50% Um bom cavaleiro Não adianta o cara Ter um bom cavalo E não saber Como é que chama Domalo Seria essa Um bom adestramento Um bom adestramento Ou uma boa égua também Também É É assim Vai muito Da qualidade Do animal Até por isso que Às vezes Torna-se Tão Tão caro Como foi falado Aqui Não sei se foi o Oswaldo Que falou Eu acho que o Oswaldo Que falou que participou De um torneio de piso Não eu não Eu não Eu já Eu mudeste a parte Já assisti Espera aí Lá Lá no Rio de Janeiro Espera aí rapaz Eu já assisti Lá no Rio de Janeiro Quando eu ia com meus pais Namorei lá Tal Na No hipódromo Lá da Da Gávea Mas não foi você Que me contou Que na hora O cavalo A coitada da égua Teve uma desenteria Essa coisa toda O obstáculo Arregou Isso acontece Quando o cavalo Sai batizando A pista toda Não É acontece Não é mais Normal né Normal né Normal A normal seria o cavaleiro Fazer isso Era problema Era problema Agora Guimarães É sério que eu estou falando Esses cavalos Somente esses que participam De competições Olimpíadas Competições Internacionais Enfim Meu amigo A vida desses animais É um negócio assim Absurdo É absurdo O tratamento Que esses animais Tem Tem toda uma equipe Em torno do animal É uma coisa assim Impressionante Vale a pena Para quem não curte A modalidade Você ter conhecimento Porque é um esporte Infelizmente Que não é para todo mundo A gente tem que falar A realidade aqui É para poucos É verdade Porque é muito caro Mas é um esporte Um esporte muito interessante É verdade É uma modalidade fantástica E quem tem que ter Esse entrosamento Do cavaleiro Com o animal Tem que ter Essa confiança Do cavaleiro Com o animal E do próprio animal Com aquele que está montando É verdade Oswaldo Para encerrar Eu quero dizer o seguinte Que você está vendo Esse cavaleiro Eu vinha logo a seguir Eu era o próximo Entendeu? Porque a imagem Por isso que você não saiu na foto A imagem não mostra Mas eu era Depois desse aí Esse é você não? Não Esse aí foi na minha frente Era para ele ir Aí ele largou na frente E não fiz questão E sabe o que é bonito aí? A elegância desse jogo Olha só Que elegância Do cavaleiro É uma coisa espetacular Vamos fazer A prova no dia 13 Um abraço Um abraço Um abraço para você Boa noite Um abraço A prova dia 13 Um abraço Até amanhã Se Deus quiser Hoje ainda estamos No dia 27 Então na semana Da prova Você está convidado Já para vir aqui Com mais tempo Sete horas Começar mais Sobre esse negócio de carro ralo De régua De beijo Vamos começar sobre tudo Fazer uma festa aqui Obrigado meu querido Eu que agradeço Eu que agradeço Guimarães Agradeço a todos aqui Pela oportunidade De estar falando um pouquinho Mais do nosso pelotão montado Do terceiro batalhão E do nosso evento Que aí eu reforço aí o convite A todos A toda a população De Arapiaca Do Agreste Do Sertão Para que venha Conhecer um pouco mais de perto Esse esporte Que não faz tanto Nunca teve Não fez parte Da nossa realidade aqui E a gente tem essa oportunidade De presenciar esse esporte Que é muito elegante Muito gracioso E muito bonito E você volta aqui Marca aí convite Antes do dia 13 Tá bom? Um abraço Vamos lá Rivelino para encerrar Falando dos nossos parceiros Vereador Rogério Nezinho Amigo de todos Morada, construção Toda loja E até 12 vezes No cartão Vai construir Não vai reformar Antes da morada São três lojas Para melhor atender A toda a região Morada Home Center Morada Rua Brasília Morada Rua Trinta Entre a morada é sua E vem mais lojas novas Da morada por aí Radar Arapiraca Toda a linha Fiat É na radar Avenida Governador Amelha Fir Nove Cinco Jardim Tropical Atende pelo trinta e cinco Trinta e vinte e sete nove nove Tá na rede Tá tranquilo Fiat é na radar Regis Autopeças Tudo em peças Para o seu carro Você encontra em Regis Autopeças Representante dos pneus Continental Para Arapiraca E toda a região A rua São Francisco Dois nove e três Oro Preto Arapiraca Atende pelo trinta e cinco Vinte e um cinco nove Quatro dois E no nove 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 Meia um trinta e oito Quarenta A variedade que você precisa Com o atendimento Que você merece Não há mais necessidade De buscar em várias lojas A solução que você procura É na Coagro Do agro A pecuária Do pet ao lazer Da casa Ao jardim A Coagro Tem tudo o que você precisa Coagro A maior variedade Com preços imbatíveis A comercial O MB Distribuidor de material elétrico Hidráulico Conta com amplas variedades De marcas Como TIG VATISA CMVEG STEC MAXTIL Na construção civil De Alagoas Abrange a SPDA Energia solar Incêndio Logo logo estará Com grandes novidades Também na área De tecnologia Em Arapiraca Na Avenida Governador A Avenida Amém Afilho 484B Jardim Tropical Em Maceiona Sinescaro 93 Bairro Poço Não perca mais tempo Faça uma visita Ou cotação pelos telefones 8221239999 Ou no ZAP Que é oito dois nove nove meia cinco Dezessete Dezessete Aqui sorvete Com mais de trinta anos De história E milhares de clientes Ao sabor Que está presente Em onze centros De distribuição De sete estados Do Nordeste Com a marca Da sustentabilidade E o selo verde Da responsabilidade ambiental Operando Seus equipamentos Com energia renovável Com respeito social E preservação Ao meio ambiente Os produtos Daqui sorvete Estão em todos Os municípios De Alagoas Aproveita ao lado Da sua família E dos amigos Para degustar Os mais famosos E tradicionais sorvetes E picolás do Nordeste Leve também Os nossos produtos Para seu empreendimento Comercial E seja um dos nossos Revendedores Chame pelo zap Oito dois nove Oito um oito quatro Quatro cinco zero cinco Que sorveto O sabor irresistível A Motoshow Peças É a maior distribuidora De peças E acessórios Para sua moto As melhores marcas O menor preço Além da maior facilidade No pagamento Motoshow Peças Com lojas em Arapiraca Maceió São Sebastião Igreja Nova Siga também no Instagram Arroba Motoshow AL A Centro e Net É muito mais A internet É TV É telefone Perfeito para acessar Redes sociais Fazer downloads E assistir vídeos No Youtube E demais plataformas Liga e escolha Seu plano através do WhatsApp Oito dois Trinta e cinco Vinte e dois Oito meia cinquenta Boa noite Riva Grande abraço Boa noite até amanhã Boa noite Vitor Grande abraço Boa noite até amanhã Boa noite Jânio Boa noite até amanhã Boa noite Vandaco Boa noite sempre com Deus Porque sem ele nós não somos Absolutamente nada Boa noite Lucas Emanuel Sargento Lopes Boa noite a você Até amanhã Boa noite cabinei 90 geese 90 geese 95 Oito 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 E aí